Fala aí rapaziada, mano gordinha aqui iniciando mais um videozão pra vocês daquele jeitão né família Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho mano e comentando o que vocês estão achando da série Demorou família? E rapaziada, como vocês podem ver mano a gente hoje tá com a Mini XT660 família É rapaziada, essa aqui tá parando rolar né mano, já aguardar o telefone, medi 17 Mano, tá parando rolar essa motinha aqui, os caras ficam loucos mano, quando eu chego pra fazer a entrega com ela Botei 10zão mano, o tanque já tá super cheio mano, cê é louco, o bagulho tá de verdade mano Fui, abri ali mano, quase que transbordou a gasolina mano, papo reto Aí mano, senhora rapaziada, eu vou encostar ali na oficina do Thiago agora né mano Por que que não viu o último vídeo do Pablo mano, ele bateu o carro E mano, a gente vai lá ver como é que tá o carro lá e ver se tem algum serviço E logo depois disso rapaziada, vou ver se eu dou um rolezinho aí pra poder esfriar um pouco a mente também Porque quem viu meu último vídeo viu que eu bati o carro do cliente Mas graças a Deus a gente já resolveu mano Então tá bem mais tranquilo né família Então rapaziada, vamos dar encostada ali agora na oficina ali Eita, é dessa pulada aqui na motinha aqui né rapaziada Vamos encostar lá agora família na oficina pra ver o que que tem de bom lá O que que a gente vai mexer lá pra botar aquela montana dele pra funcionar já de novo né família É família, é daquele jeitão né rapaziada, já vamos encostar ali né Chama que vem, mini motinha chamando a atenção de tudo Essa aqui para o rolê literalmente mano Que bom que essa aqui ando sem capacete, ando tranquilão As polícia nem podem me enquadrar mano Se bem que tem uns que eles são meio pancada das ideias e já enquadram nós né família Mais tranquilão Eu descer aqui já chamando o grau ó Em frente a oficina já chega como? Parando tudo né rapaziada Fazer a volta aqui mano, que é de costume aqui né rapaziada Fazer a voltinha aqui Isso aqui já é de lei mano ó Toma ali grau filho Cê é louco pai E é rapaziada, tamo aqui na oficina já né mano Vou gostar a moto aqui ó Ai, ai tranquilão Cê é louco mano, só pulando mesmo Eita Ó Parando a rolar esse golfeira do Thiago né mano Ó minha motinha tá ali a 160 E aí Thiaguete E aí gordão De buena É não, pra mim tá, mas ali ó Eita E aí Pablo, tá melhor mano? Na porrada É, eu tô tentando puxar lá até aqui, mas não volta não É rapaziada, vou até ter que tirar uma foto aqui pra mim É rapaziada, deu PT mano Meu amigo mano Pega uma serra, tá ligado? Reparte aqui ó E vem dessa parte da frente Segunda É mano É Pablo Vamos sair comigo Oxi Porque Mano Tive notícia da Montana aqui agora Mas vamos lá, vamos lá Que isso mano Valeu a sorte lá em família Valeu mano Caraca rapaziada, olha o que aconteceu aqui né mano Vou botar aquele carro do cliente pra cá Pô Tá me chamando aqui gente Eu hein, tô vendo Oxi Que viagem é essa, tô tendo alucinação E aí mano, cê tá escutando isso aí? Não É o que mas eu tô fumando que tipo de Ei, fumando tu acha que eu uso droga rapaz Tu me respeita hein Vou te dar dois tapões, peteleco na orelha hein Achou o que? A Montana Cê é louco mano Aí Gordi, toma cuidado aí Que tinha um bicho andando na oficina aí viu Ó rapaz Fica falando muito Vou te dar dois peteleco aí rapaz Falou hein Valeu, valeu Tamo junto Corna é tu rapaz É tu Cara, os caras acharam a Montana família Pelo menos uma alegria pro dia E aí careca Vai cair aí mano Cuidado aí Tá de boa mano Caraca É isso aí mano Pô feliz, tá ligado Eu vou aqui pegar o bagulho aqui Ele vai cair nesse bagulho aí família O bicho tá chorando Tá rindo Não sei o que ele tá fazendo não mano Mas isso aqui tá engraçado né mano Vou botar esse golfe do cliente pra cá né rapaziada Pra não ter nenhum problema O pneu parece que tá mais vazinho É, tomara que isso é só impressão né mano Deixa eu atender aqui E aí Pablo, qual foi mano Ficar mandando ódio com essa vozinha aí Tu é né mano Aí rapaziada, pronto Já puxar esse golfe do cliente pra lá né família Porque aí já evita problema Escuta aqui Cadê o telefone E aí Pablo Aí na moral mano Tá nesse par de maluco né Cachorro Na moral Se eu te ver eu já falei Vou te dar um peteleca aí cumpadi Caraca Oxe Até onde mudou o barulho Gente é Pablo Deixa eu ligar aqui mano Não parece que o nome tá chamado Pablo Deixa eu ligar aqui Tá, tá chamando Alô E aí Pablo E aí Pablo Eu tenho errado esse número aí Tu virou gay mano É o que mano Faz, faz, faz Que isso rapaz E olha Faz eu gordinho Caraca Esses caras Eita Quase que eu bati na minha mini moto Rapaziada Olha o medo dele Que eu tô fazendo aqui mano Já vamos jogar o carro ali Eu vou jogar em cima do Mateuzinho O melhor é atrapelar ele Eita Deixa eu Escutar o áudio aqui mano Cadê Aí Pegou o telefone Vai gordinho Fica aí na oficina Tamo chegando Vou avisar da sua ajuda Já é mano E aí Mateuzinho Tá rindo Tá chorando Tá fazendo o que tio Que Ah Deixa eu tentar deduzir É linda Tá chorando Tá saindo o lágrima dele Família Caraca Ó Ó Ó Oxi E aí tio Tá Cacete Descuta o áudio aqui né mano Caraca Eita Reproduziu Reproduziu aqui Ae mano Seguinte parceiro É Dá o remédio do Mateuz aí mano Que é o remédio de Aquele lá que você tá ligado Mano Parece que a gente tem um problema Ó Me atende aí na chamada de vídeo Deixa eu ligar pro Pablo aqui né mano E ativar na câmera aqui Ai E aí Olha isso aqui Eu acho que teve um problema aqui mano Eita Mas ele caiu E agora Eu vou desligar mano Eu tenho um inútil Instituto Ué Olha ele aí Ah Tá aqui né Agora tu vai me ajudar tio E aí mano Cara Dá um carregado nele aí mano Caraca Que merda família Que a gente se meteu aqui mano Na moral Cadê o cara Aí botei Achar uma montanha Pelo menos é uma coisa boa hoje né mano Eita Tá inteirinha lá Tá bem inteira Tá Periola E aí mano Caraca Caraca Tira né O que O gordinho tava feliz né Agora até dói Deu chorando É Bagulho doido né rapaziada Mas eu Eu vou ajudar vocês Desmontar ela E descer ela E vou Vou dar uma volta aí Tá ligado Para a gente Espriamento Eita Vamos tirar a montanha Daí de cima né mano Vamos Fazer esse trabalho né Rapaziada Você é louco Gordin O bicho tá caindo ali mano Segurei lá Segura ele lá, pô. Ó o ônibus, caralho. Caralho, não. Eita. É, rapaziada. Vamos ajudar os caras a tirar essa Montana daqui, mano. Que loucura. Meu amigo, aqui tá uma oficina de carro de PT, mano. Uma duas Montana. A porta da Montana do Thiago onde veio parar a família. Desmontou também, cê é louco. E aí, mano? Vai descer lá dentro abaixo, hein? Eita, dois irresponsáveis, Manel. Eu não duvido nada dele, não. Vai não, mano. Vai não. Caraca, aí na moral. Você tá com a bag aí? Pô, mano, tá ali dentro. Se quiser eu coloco. Busca, acho que é dois discos de freio do Golf que eu vou vender ele. Aí faltam só os dois discos. Ah, beleza, mano. Eu vou pegar a bag ali e já saiu já pra fazer essa parada aí. É, rapaziada. Aproveitar os trampos. Fala, cracudo. Ué, porra. Ah, eu vou falar nada contigo não, hein? É, família. Deixa eu pegar a bag aqui já. Vamos sair já daquele jeitão, mano. Acho que tá dentro dessa caixa aqui, mano. Deixa eu pegar aqui que ela amassou pra ficar menor, né, família? Deixa eu pegar aqui. Procura aqui, né? Você é louco, mano? Já tô com a bagzinha aqui, né, família? O que tá acontecendo aí? Ei, mano, cadê o deficiente? O maluco. Caraca, mané. O cara que precisa da cadeira, os caras jogaram ele aqui. E aí, Matheusinho? Brincadeira, mano. Os caras estão brincando mesmo, ó lá. Eita, caraca, mano. É da mora eu vou lá pegar peça, hein, mano? Isso aqui tá uma bagunça, família. Sem neurose, ó. Meu amigo do céu. Vamos subir na mini moto aqui, né, família? Como eu falei, tamo economizando aí na gasolina. Eita, deu uma sambada aqui de maneira, filho. Quase que eu fui pro pagode agora. Subindo uma brabinha aqui, né? Ah, no pagode. E? Aí, vou lá buscar, mano, beleza? Fechou. Vai rápido. Eu tô aí. Vai rápido possível. Vamos sair aqui, né, rapaziada? De rolê, daquele jeitão, mano. Ó, vamos que vamos. Busca a peça. Toma ali grau de mini moto. Chama, filho. Que o piloto é como? Ah, aquelas coisas, rapaz. É, rapaziada. Vamos lá, mano. Chegando lá no local, lá a gente volta. Demorou? Vamos que vamos. Jogar aqui na calçada aqui, ó. Ah, vem. Chama, filho. Ah, motoca vida louca. Vamos que vamos. Cê é louco, família? Vamos descer aqui já chamando no grau, ó. Daquele jeitão, ó. Descendo como? As mina pira. Os caras ficam como? Os mordendo as costas, ó. Só no grauzinho de mini XT, filho. Ó, ó, ó. Eita, caralho. Fech. Ó, pra cima. Vai, 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 rapaz. Vou encostar ela aqui, senhor. Não, não. Aí. Vai tomar, vai tomar. Eita. Oi, bobageira. Vai tomar. O que você vai fazer com essa robô de joia criança? Não, senhor. Tô trabalhando, senhor. Caralho, ó, de criança. Tira aí esse veículo aqui, rapaz. Nada. Eu tô indo buscar uma peça ali, senhor. Ah, ai, ô, Chico. É peça? Qual das peças que tu quer dizer? É peça de carro, senhor. É peça de carro. Eu trabalho na oficina, pô. Aí você tá ligado aqui, peça de carro. De carro é mesmo que eu já andar de cavalo, né? É. É, rapaz. O cavalo, tu vai levantar a peça. É, moto bonita, né, senhor? É o ganho do parceiro meu, pô. Aí a gasolina tá caro. O senhor quer dar a volta? É. Pode, pô. Dá a volta lá, Chico. Ó, tu não viu nada. Não, sim, senhor, pô. Se qualquer policial te perguntar, tu não viu nada. Aí, eu vou tirar uma... Pera aí, eu vou gravar o vídeo. Caraca, o cara deu uma volta de Minimoto. Ele me parou pra dar a volta na Minimoto. Pode passar, vai, vai, vai. Tá gravando, tá gravando. Caraca, que maneiro. Ó a família. Que loucura, família. Tá gravando, vai. Vai desse aqui, eu acho, hein. Aí, ó. Caraca, rapaziada. Eu girei que ia perder a motinha agora. Ó. Aí, agora é minha vez. É minha vez. Eita, cruzou o braço. Vai lá, vai lá. Vamos ficar aqui de cantinho filmando aqui. Eita. Ó. 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 Corra, grauzinho de Mini XT. Os polícia, mané. Os polícia, cara. Que maluquice, rapaziada. Cê é louco, mano. O que o pneu tá caro, senhor? Ô, não. O pneu tá caro, senhor? É o quê, senhor? Nada, não. Nada, não. É. Tá vendo aqui o endereço, viu, senhor? Ah, sério. Aí. Eita, frio, ó. Mini XT parou o rolé, mané. Cê é louco. Ó. Vai, 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 vai. Cê é louco. Aí, seu policial, curtiu? Pô, maneirinha, maneirinha. Aí, ó. Hum. De nada, não. Não, pô. Eu que fico lisonjeado de poder ter deixado o senhor andar na minha motinha, sabe? Ah, sim, sim. Ó, se tiver alguma reclamação aí, rapaz, você vai ficar sabendo. Não, beleza, pô. Qualquer coisa aí. Fica à vontade, viu. Motinha de vocês agora. Denúncia aí de roubo a loja. Vamos, vamos. Opa. Valeu, seus policiais. Tamo junto. Tamo de... Caraca, que loucura, família. A gente tá subindo a motinha aqui. Já vamos meter o pé, né, rapaziada? O polícia pediu a moto pra dar uma volta, mano. Que maneiro. Valeu, valeu. Que maluquice, né? Eita! Que maluquice. Que maluquice. Que maluquice. Tchau. Tchau. Tchau.